Olá, estamos de volta com mais uma aula de Filosofia. Eu sou a professora Ana Cláudia e o nosso tema de hoje, continuando ainda das aulas anteriores, é a diferença entre o saber científico e o saber filosófico. E hoje nós vamos trabalhar sobre as ideias e o pensamento de John Locke, a contribuição desse filósofo para a nossa sociedade atual, qual a importância dele. Então, ele nasceu em agosto de 1632, na Inglaterra, e claro que qual a importância e o fato de ele ter nascido na Inglaterra? O contexto histórico que a Inglaterra vivenciava nessa época, as revoluções burguesas, no caso a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que vai facilitar o acesso da burguesia e ao poder. Ele foi filósofo, claro, estudou também medicina e ciências naturais. Nessa, também estudou grego e lecionou também grego, filosofia e também retórica. Então, essas são as contribuições dele, aliás, desculpa, esse é uma das formações e o que ele fez em toda a sua vida. Além disso, ele vai contribuir bastante para o desenvolvimento do pensamento iluminista. Claro que o pensamento iluminista acontece somente no século XVIII. No entanto, as contribuições começam um pouco antes. Nós sabemos que, historicamente, nada é construído do dia para a noite. As coisas, elas levam tempo para amadurecer. E a Inglaterra, antes dos demais países europeus, a Inglaterra já passava por esse processo de centralização, quer dizer, tinha uma centralização monarca e aí passa por um processo de descentralização do poder. E dessa forma, John Locke vai poder desenvolver as suas ideias com base nessas duas revoluções. Revolução Puritana e, posteriormente, Revolução Gloriosa, que são revoluções que vão fazer o quê? Retira esse poder absoluto que estava nas mãos do rei e passa grande parte desse poder para o parlamento. Então, dessa forma, o rei vai governar, mas os poderes dele serão limitados. Naquela época, por uma carta que limitava o poder, que hoje nós chamamos de Constituição. Então, ele contribui bastante com o liberalismo econômico, inclusive com o liberalismo, perdão. Ele contribui com o liberalismo. E o que é liberalismo? A ideia de liberdade, liberdade política. E ele também vai contribuir bastante com relação à teoria do conhecimento. Na teoria do conhecimento, uma das suas principais contribuições foi em relação ao empirismo. E o que seria, então, o empirismo? É uma corrente que vai entender que tudo é construído a partir das experiências, a partir das nossas... Quando nós começamos a testar as ideias que se apresentam. Então, a partir dos sentidos, a partir do momento que eu começo a experimentar e a testar todas as possibilidades. Então, isso é que vem a ser, então, o empirismo. Ele entende também que o ser humano pode ser considerado como uma tábula rasa. O que seria, então, essa tábula rasa? É como se nós fôssemos uma folha de papel em branco. E a partir do momento que nós nascemos, é que todo o conhecimento, ele começa a existir. Ou seja, vem a partir dos sentidos, né? E, claro, depois o conhecimento científico segue um pensamento lógico. E aí nós chegamos, então, a um conhecimento mais profundo. Mas, inicialmente, ele entende que esse ser humano, né? Que nós, quando nascemos, não temos nenhum conhecimento. E tudo é produzido a partir das nossas experiências. Por outro lado, com relação à questão política, ele entende que todos nós nascemos bons. Então, nesse momento aí, ele vai contra as ideias de Hobbes. Porque fala que, Hobbes menciona que o homem, ele é mau por natureza. Ou seja, no seu estado de natureza, o homem estaria em constante estado de guerra. John Locke não concorda com isso. Ele acha que o homem, ele nasce bom. Ele busca sempre uma igualdade e busca sempre uma independência. Essa independência no sentido de ser livre. Ele também é um contratualista, mas ele entende esse contrato de uma forma diferente. E ele entende também que a sociedade é responsável pela formação do indivíduo. Como assim, a sociedade, ela já tem ali a sua experiência, ela já tem as suas normas, as suas regras, todas construídas. E, nesse sentido, ela vai contribuir para que os indivíduos continuem seguindo todas essas ideias aí. Bom, com relação à política, nós falamos agora há pouco que ele defende a ideia do liberalismo em termos políticos. O que seria isso? É aí que ele contribui bastante para o movimento iluminista que vai vir no século seguinte. Ele nasceu no século XVII. O iluminismo acontece no século XVIII. Mas as suas ideias vão contribuir bastante para esse movimento, que é uma ideia de distribuição de poder. Outros filósofos vão, a partir dele, trazer, por exemplo, Montesquieu. E mesmo Rousseau, a partir das ideias de Locke, vai falar sobre o poder executivo, legislativo, judiciário. John Locke, ele já deixa isso, ele já comenta, ele já fala sobre isso, principalmente sobre o poder executivo e o poder legislativo, que depois essas ideias serão amadurecidas por outros filósofos. Vai inspirar outros estados a elaborar as suas constituições, as suas normas, as suas regras, limitando o poder do governante. E também ele vai comentar sobre as leis e a natureza dessas leis. Ele vai falar da lei natural, das normas e das regras naturais, e que a partir dessas regras naturais, é que surge, então, toda uma legislação. Com relação ao direito natural, o objetivo do governo é garantir aos indivíduos e à população todos esses direitos. Os direitos que nós chamamos hoje, que inclusive está na nossa Constituição atual, falando sobre os direitos e garantias individuais. Então, ele fala sobre o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, imagina, o que nós temos na nossa Constituição hoje foi pensado ainda no século XVII e inspira um outro movimento, que é o movimento iluminista. Fala também que a permanência do governo, que a permanência de um governante vai depender da aprovação do povo. Ele fala da necessidade de separar religião e Estado. porque a ideia é que os súditos, é que as pessoas que compõem aquela nação, tenham uma liberdade e possam escolher aí, então, a sua religião. Ele fala também sobre a divisão, como eu tinha dito anteriormente, do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, mas ele considera que o poder legislativo é o mais importante. Aliás, vamos lembrar do parlamento inglês. Então, ele entende que o poder legislativo é o mais importante, por quê? Porque é o poder legislativo que elabora as leis. E essas leis devem ser seguidas pelo povo súdito, mas também deve ser seguida pelo governante. Então, ninguém está isento de ter que seguir essas normas. E também defendia aí a escravidão dos prisioneiros de guerra. Então, ele era a favor de que os prisioneiros de guerra deviam ser aprisionados. Por quê? Para não gerar uma sobrecarga econômica para o Estado. Então, esse era o entendimento dele com relação à questão da política. Por outro lado, com relação ao direito natural, ele fala quais são os direitos naturais do ser humano. Teoricamente, direitos naturais são aqueles direitos que nós já nascemos com ele. Nós já temos ele, parte nossa. Não precisaria de nenhuma lei para que nós tivéssemos essa garantia. Seria o direito à propriedade, a conservação da vida e o direito à liberdade. Então, para ele não tem nenhuma importância, nem precisaria estar escrito, como eu disse anteriormente. E aí, vamos lá testar o nosso conhecimento? Então, vejamos. De acordo com a historiadora Maria Lúcia Arruda, Aranha, a Revolução Francesa derrubou o Antigo Regime, ou seja, o absolutismo real fundamentado no direito divino dos reis, derivado da concepção teocrática do poder. O término do Antigo Regime se consuma quando a teoria política consagra a propriedade privada como direito natural dos indivíduos. Esse princípio político, que substitui a antiga teoria do direito divino do rei, intitula-se, muito simples essa pergunta, de um vestibular, o liberalismo. John Locke foi considerado, então, o pai do liberalismo. No caso do enunciado, fala, princípio político que substitui a antiga teoria do direito divino. Não pode ser o contratualismo, porque o contratualismo também, defendido por Hobbes, falava do absolutismo e defendia o absolutismo. A ideia do totalitarismo também não poderia ser, porque o totalitarismo vai surgir somente no século XX. O absolutismo monárquico não é a corrente defendida por ele, e marxismo também é uma corrente que surge somente no século XIX. O absolutismo surge no século XVI, um pouco antes, muitos reis já queriam centralizar, mas a centralização mesmo se dá a partir do século XVI. Vamos, mais uma? Vamos lá. Dali, no período moderno, emergiu uma escola filosófica que pôs em questão as concepções inatistas e metafísicas de conhecimento. Para os filósofos partidários dessa escola, o conhecimento é sempre decorrente da experiência, jamais podendo existir ideias inatas. O nome dessa corrente filosófica, bem como o nome de um de seus filósofos representativos, são respectivamente... ...também muito fácil. Empirismo, de John Locke, foi um dos primeiros pontos que nós abordamos em nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então esse foi o conteúdo da nossa aula, falamos aí um pouquinho sobre John Locke, e outros exercícios vocês vão encontrar na plataforma Eduque. Tchau, tchau. 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 Tchau.